Em 400 programas, muitos foram os momentos de puro prazer que nós tivemos. E eles, coitadinhos, só trabalhavam com a câmera às costas, não era, Rita? E aí parece que se houve a nossa vez. Ui, 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 ui. Goste de fazer esta massagem? Olhar direito. O que é que é melhor, estar do lado de lá da câmera ou estar aqui? Estar do lado de lá da câmera e depois vir para este lado cá. Ao ouvir-te, sentiste-te, quando estavas a fazer o próprio prazer, como é que ele não deve ser nada mal? Ah, várias vezes, sim, claro, olhava e percebia. E é bom estar com a pernoca de fora? É, 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 depende. Eu não me preocupo com isso. Se bem que há alguém que pode se preocupar, o Rui, por exemplo. Alguma vez vos passou pela cabeça que 400 programas depois isto ia acontecer? É para não. Estás a gravar?